Pela segunda vez em menos de um mês, o Brasil tem um incidente diplomático com a China, o principal parceiro comercial do Brasil. E a gente fala agora com o nosso comentarista de economia e negócios, Beto Caetano. Ô Beto, o primeiro há três semanas foi o deputado Eduardo Bolsonaro que fez um post ofensivo à China. Nesse sábado foi a vez do ministro da Educação, Abraham Weintraub, e na mesma linha de provocação. O que está em risco, hein Beto, quando o Brasil cria problema com os chineses? Bem-vindo ao Jornal da Manhã mais uma vez. Bom dia, Tiago. Bom dia, Kalila. Bom dia, ouvintes e espectadores da PAN. Bom, você já falou aí que o Brasil tem na China o seu maior parceiro comercial. Isso já tem mais de dez anos. Desde 2009 a China passou os Estados Unidos como o país com quem o Brasil mais compra e vende produtos. A China gerou dois terços. Eu anotei alguns dados aqui para mostrar o que é essa importância da China. A China gerou dois terços do saldo comercial que o Brasil obteve ano passado de pouco mais de 46 bilhões de dólares. A China nos garantiu 29 bilhões de dólares deste saldo de 46. Portanto, são dois terços do que o Brasil obteve de superávit na relação com o mundo. A China comprou 65 bilhões de dólares em produtos brasileiros no ano passado. Os Estados Unidos compraram 30 bilhões. Então, a China já está duas vezes acima do primeiro colocado como nosso comprador. Então, soja, da qual a China compra 80% do que o Brasil vende para fora, celulose, minério de ferro, petróleo, carne de frango, carne de suína, tudo isso, a China é o primeiro comprador do Brasil, do país que mais leva esses produtos do Brasil. A China também é da onde a gente mais importa. Foram 36 bilhões de dólares no ano passado. É um dos principais fornecedores da nossa cadeia produtiva, principalmente da área industrial, e coloca muitos produtos no nosso varejo, no nosso consumo. Então, por exemplo, a indústria montadora de automóveis, a China fornece 13% das autopeças. É o maior fornecedor de autopeças do Brasil. Isso daí é mais ou menos só alguns dados só para ilustrar na parte comercial a importância da China. Beto, mas não é só no campo do comércio exterior que a China é importante para o Brasil, né? Não, não, Kalila. A China é importante em várias centros do Brasil, né? Para começar, nesse momento que o mundo precisa de equipamentos médicos, né? Desde máscaras, respiradores e vários outros, até insumos da área farmacêutica, a China é o maior produtor desses artigos, né? Desses equipamentos. Então, assim, o Brasil, por exemplo, esperaria talvez trazer 15 mil respiradores da China. Nós temos esforço nosso aqui para desenvolver e fabricar respiradores artificiais, aqueles que ajudam os doentes atingidos pela Covid-19, os mais graves, mas a China poderia ser um bom fornecedor de grande parte dos respiradores necessários, né? A China também é um grande investidor no Brasil nos últimos anos, né? Então, eles estão no Brasil desde o setor financeiro até áreas da infraestrutura, na construção. Nós temos até uma empresa de aplicativo de transporte que foi adquirida por uma empresa chinesa, né? Então, a chinesa Didi comprou em 2018 a 99. A maior empresa privada brasileira hoje da área de energia elétrica está na mão dos chineses, né? É a CPFL que foi comprada pela State Grid, né? Uma empresa estatal chinesa. Então, a China já tem cerca de 300 empresas que investiram no Brasil, uma quantia aí acumulada da ordem de 80 bilhões de dólares. E tem ainda também o seguinte, tem empresas brasileiras instaladas lá na China, né? A WEG que faz motores elétricos, a Marco Polo que faz carrocerias de caminhões, a Maxion Yoschke que faz, Yoschke Maxion, desculpe, que faz rodas para carro, a BRF, enfim, tem muitas empresas brasileiras instaladas na China. Então, nossos laços com a China aí estão muito fortes, tem muita coisa em jogo. Ô Beto, rapidamente, para a gente fechar, o que é possível esperar pela frente da relação Brasil-China em meio a essa pandemia, hein? Então, Tiago, olha, a primeira reação aí a essa, enfim, a essa questão criada pelo ministro da Educação, Weintraub, a primeira reação chinesa foi dizer que vão reduzir as importações de soja e comprar mais nos Estados Unidos. Então, nós corremos, primeiro de tudo, o risco dos chineses darem preferências a outros fornecedores, a gente perder mercado. Então, na soja, os Estados Unidos e a Argentina são países que podem tomar o lugar no Brasil, no minério de ferro tem a Austrália e tem outros produtos também, tem outros países. Imagina todo mundo agora, no mundo, todos os países procurando aumentar suas vendas externas, ou daqui a pouco vão procurar aumentar, para recuperar a economia, né? Então, assim, os chineses também podem brecar esse fluxo de investimentos que eu mencionei, né? E os chineses vinham sendo vistos, ou são vistos ainda, como uma grande esperança para fazer muita coisa que o Brasil precisa, principalmente na área de infraestrutura. Então, os chineses estavam em conversas com projetos de ferrovia, assumir metrô, exploração de petróleo, mais coisa na área de energia, de construção. Quer dizer, muita coisa que o Brasil carece e que vai precisar de investimento, vai precisar de investimento forte, aí de dinheiro bom na hora da volta das atividades, né? O leilão de 5G também, aí a nova fase das telecomunicações, da telefonia, também os chineses são participantes importantes. Quer dizer, a China é a segunda potência mundial, né? A segunda economia do mundo, a caminho de ser a primeira. Tem a maior população da Terra, né? 1 bilhão e 300, 1 bilhão e 400 mil pessoas. 1 bilhão e 400. E o mercado consumidor crescente. Quer dizer, a gente brigar com o país com essas condições, né? Que já é o nosso grande parceiro, não convém, né? Quer dizer, a gente podia passar sem essa, não é mesmo? Claro. Beto Caetano, comentarista de Economia e Negócios aqui no Jornal da Manhã. Beto, bom trabalho pra você. Até. Obrigado, bom dia pra todo mundo.